E aí galera, bem-vindo ao canal Polisab e o vídeo de hoje vou estar mostrando aqui para vocês como baixar e instalar o Audacity um programa essencial para você que quer fazer edições de áudio e gravações de áudio também no seu PC, tranquilo? Então vou estar mostrando aqui o passo a passo de forma rápida e prática que qualquer um consegue fazer essa instalação, beleza? Então primeiramente o link para baixar esse programa vai estar na descrição, porém vou estar mostrando passo a passo porque tem algumas peculiaridades na hora de você fazer essa instalação, beleza? Então coloquei no Google ali Audacity e entrei no site oficial do Audacity, beleza? Então acabei de entrar no site oficial e vamos ter algumas versões disponíveis para nós Isso vai depender do nosso sistema operacional, beleza? Então vamos ter ali para o Windows, para o Mac e para o Linux Como o meu sistema operacional é o Windows, então vou estar apertando ali no sistema Windows, beleza? Ele de primeira vai recomendar o bits essencial para o seu PC Então se o seu Windows for 64 bits, ele vai estar ali recomendando o essencial para a instalação e para baixar esse programa, beleza? Mas se porventura você quiser baixar com o bits abaixo é só descer um pouco a tela e escolher o 34 bits se o seu sistema for o Windows, beleza? Então apertei ali para baixar, eu já tenho o arquivo ali pronto para fazer a execução e eu peguei esse arquivo, coloquei na área de trabalho para facilitar mas se você clicar ali diretamente naquele arquivo, ele já vai fazer a instalação para a gente, beleza? Então acabei de pegar o arquivo, apertei nele duas vezes e executei Ao executar, ele vai dar uma página inicial do programa, onde eu vou estar escolhendo o idioma Eu vou estar escolhendo ali o português brasileiro e algumas recomendações a mais, beleza? Agora eu vou estar apertando em avançar e avançar mais uma vez para os termos de uso Agora eu vou escolher o local onde o programa vai ser instalado Eu simplesmente apertei avançar porque ele já dá uma área pré-definida, beleza? E agora eu tenho um ícone ali, se eu escolho na área de trabalho ou não Eu vou desmarcar porque eu não quero Audacity na minha área de trabalho Quanto menos programas eu tiver na área de trabalho, o mais rápido vai ficar no meu computador, beleza? Então acabei de fazer a instalação rápida e fácil E vou estar mostrando agora a tela inicial do Audacity, beleza? Lembrando que dependendo da versão, possa estar diferente dessa que eu vou estar mostrando aqui no vídeo, beleza? Então acabei ali de apertar em concluir Apertando em concluir, ele já vai iniciar automaticamente o programa, tranquilo? Então agora ele já abriu o programa na página inicial Eu vou estar ali marcando aquela opção para não exibir essa mensagem novamente E apertei em OK, tranquilo? Apertando em OK, agora eu tenho um programa para fazer o uso, para fazer as edições, tranquilo? Então eu vou estar apertando ali em arquivo e vou importar um áudio para mostrar para vocês como fica a edição, beleza? Então acabei de escolher um áudio ali Abri ele e eu vou ter ele na tela inicial pronto para eu fazer a edição que eu quiser Aumentar, diminuir, remover ruídos E vai estar na descrição também alguns vídeos do Audacity Quando eu ensino a fazer essas alterações, tranquilo? Então esse é o vídeo de hoje Não se esquece de se inscrever no canal Para não perder nada sobre esses outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui para vocês Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos Eu vou ficando por aqui E abraço!